Após as chuvas desse mês de janeiro, o prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil precisou ser parcialmente interditado. Devido às goteiras, as salas ficaram cheias de água e sem condições de uso pela equipe. Nesta quinta-feira, uma empresa contratada deu início aos trabalhos de reparos no prédio para que ele possa ficar totalmente em condições de uso. As atenções foram todas voltadas para o telhado. O problema é que choveu bastante e o serviço foi prejudicado. Mas dentro de poucos dias, o prédio deverá voltar ao normal.